Então, sim para todos, deputado Chico Alencar. É, a Federação Persorrede, do nosso deputado Túlio Gadelha e de milhares de militantes pelo Brasil adentro, entende que a questão é urgente e os números são eloquentes. Há 8 milhões de áreas de risco no Brasil, em 825 municípios, aliás, perdão, 8 milhões e 200 mil pessoas sob risco. As áreas de risco no Brasil, nesses 825 municípios, são 27.660. Ou seja, os extremos climáticos agravam essa situação, mas a gente tem que ter cuidado na discussão e votação do projeto para que os recursos para o meio ambiente, não apenas para a prevenção ou cuidado depois de calamidades, para o cuidado ambiental, não sejam drenados apenas para essas situações dramáticas. Temos que garantir também recursos para a proteção permanente do meio ambiente, tão ameaçado em todos os biomas brasileiros. Nosso voto é sim. Presidente. Muito obrigado, Chico Alencar. Presidente, o Bloco do União Brasil reitera aqui o sim. Sabemos da importância desse projeto, mas esperamos, presidente, com a aprovação dele logo em seguida, que de fato esse dinheiro seja utilizado. Que quando nós tenhamos aí uma atuação forte do governo...